Galera, o feriadão prolongado está chegando, é quinta-feira, começa, muita gente vai chegar quarta-feira e hoje a dica de produto é uma cadeira super reforçada para quem gosta de pescar poitado, com piaparas, até curvinas também, né? Olha essa cadeirinha, fácil de carregar, é uma cadeirinha que você fica quase no mesmo nível de chachar a vara, de dar o chacho na vara muito reforçada, viu? É uma dica para vocês e aqui no Comercial Piapara você vai encontrar em várias cores, filma aqui Alex para nós tem vermelha com preta, verde com azul, tem vários modelos, é uma dica aí para você, um produto novo, né? Porque antigamente usava-se só essa cadeira, então é um produto mais reforçado, diferenciado mesmo, bem mais forte É a dica para vocês aí no feriadão, para quem vai vir aqui no Comercial Piapara tem bastante dessa cadeira, valeu galera!